Pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos trazer um vídeo diferente, tá gente? Como três dicas para você descascar o alho de forma muito fácil e rápida. Tem gente que utiliza, que prefere utilizar o alho fresquinho, tirando do dente e utilizando na hora. Tem pessoas que preferem descascar logo todos os dentes de alho e colocar na geladeira em um pote. E tem gente que prefere fazer a conserva, aí é de cada um, tá? Normalmente eu utilizo o alho assim que eu tiro o dente, né? Tiro o dente da cabeça e já corto e já vou para a receita. A maioria das minhas receitas, 90%, eu faço assim, tá? Mas também tem aqueles dias que você quer fazer uma conserva e aí você tem que descascar muito alho de uma vez. Bom, eu vou trazer hoje três técnicas, tá? De como descascar alho bem facilmente. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então, se vocês gostam de dicas, assim, como facilitar a sua vida na cozinha, comentem aqui embaixo, tá? Nos comentários. Cliquem no gostei e no final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, tá bom? Agora sim, vamos às dicas. Então, pessoal, essa técnica, tá? É a que eu mais utilizo. E não está dando para vocês verem meu rosto, mas eu estou bem aqui, tá? Então, você só corta as extremidades da cabecinha do dente de alho, certo? As duas pontas. Vem com a faca e quebra o dente de alho. Ó, muito simples. E quebra o dente de alho. E aí o alho já sai praticamente descascado, ó. É só você tirar a casca, ó. Muito, muito simples, tá bom? Então, essa aqui eu faço quando eu utilizo receitas menores, tá? Que eu vou fazer uma receita que vai usar só uns dois ou três dentes de alho. E aí fica mais fresquinho, porque você tira da hora e já vai utilizar, tá bom? Essa técnica, pessoal, que a gente vai ver agora, eu vou tirar essa casca superficial do alho, tá? Não vou desmanchar os dentes de alho. Vou só tirar a casca superficial. Assim, tá? De forma que os dentes de alho fiquem aparentes, mas ainda juntos. E vou levar ao micro-ondas na potência máxima por 20 segundos, tá certo? Apenas 20 segundos. E a gente vai tirar a cabeça de alho. Aqui a gente vai esperar o alho, ele esfriar um pouco, tá? Porque os dentes ficam bem quentes. Então, a gente deixa mais ou menos aqui uns 30 segundos a um minuto, esfriando um pouco, pra não queimar a mão. Esfriou um pouco, aí você pode ir tirando os dentes e com a mão mesmo, você vai descascando o alho, que fica bem soltinho da casca. Eu tô fazendo aqui com a mão e você vê como ele fica bem soltinho, tá? Ó, o alho morno já. E é só vir com as duas mãos, fica mais fácil, tá, gente? Mas você vê que ele solta todinho. E assim, com todo, todos os dentes de alho, tá certo? Muito fácil, né? A terceira dica, gente, vai ser a terceira técnica pra descascar alho, tá? É a mais cansativa, que eu acho. Mas também dá certo. Você vai pegar os dentes de alho, separados já. E aí, você vai colocar em uma vasilha. Pode ser de vidro, com tampa, ou pode ser de plástico. Aqui eu vou utilizar de plástico. Você vai tampar bem, certo? E aí, com as duas mãos, você vai sacudir essa vasilha por 20 a 25 segundos, com bastante força. Tá certo? Aí você usa bastante força pra sacudir essa vasilha. Então, aqui com as mãos, eu sacudi bastante, mas com as duas mãos, tá, gente? Com bastante força, contando de 20 a 25 segundos. Vamos lá? Prontinho, sacudi aqui, ó, 20 segundos. E aí, os alhos já saem, ó, todos bem descascadinhos. O negócio é só você ter uma forcinha pra balançar. Mas não é nada demais, também é muito fácil, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo, tá certo? Cliquem no gostei, se inscrevam no canal pra receber vídeo novo sempre que sair. E pronto. Tchau, tchau e até a próxima.